Eu vim me saciar, Senhor Vai se despindo de você mesmo Nas águas cristalinas Desce do seu pedestal, quebra ele Me inundar do teu amor Se humilhe na presença de Deus Me esvaziei de mim Do meu erro Vem me encher Espírito De Deus Pra estar bem junto a ti Te conhecer Me encher do teu poder Me esvaziei de mim Do meu erro Vem me encher Espírito De Deus Pra estar bem junto a ti Deus tá tocando em você Te conhecer Me encher do teu poder Tua fonte Diga assim Eu vim me saciar, Senhor Vim me saciar, Senhor Nas águas cristalinas Nas águas cristalinas Me inundar do teu amor Me inundar do teu amor Agora diga assim Esvaziei de mim Esvaziei de mim Do meu eu Do meu eu Vem me encher Espírito Vem me encher Espírito Vem me encher De Deus Pra estar bem junto a ti Pra estar bem junto a ti Te conhecer Te conhecer Me encher do teu poder Me encher do teu poder Me esvaziei de mim Me esvaziei de mim Do meu eu Do meu eu Vem me encher Vem me encher Espírito Vem me encher Espírito Vem me encher Espírito De Deus Pra estar bem junto a ti Pra estar bem junto a ti Pra estar bem junto a ti Te conhecer Te conhecer Te conhecer Me encher do teu poder Nem sei que me esquadrinhas Nem sei que me esquadrinhas Queen Conheces o meu proceder Mesmo em profundo sono Mesmo em profundo sono Visitas o meu ser Agora é o momento, gente Me esvazeei de mim, do meu eu Vem me encher espírito de Deus Pra estar bem junto a ti Te conhecer, me encher do teu poder Bem sei que me esquadrinhas Conheces o meu proceder Mesmo em profundo sono Visitas o meu ser Me esvazeei de mim Esvazeei de mim Seja os olhos e cante do meu eu Vem me encher espírito de Deus Pra estar bem junto a ti Te conhecer, me encher do teu poder